Música Na minha infância, até por volta de 10, 11 anos, eu era um menino quietinho, calado. Depois, o que acontece? Eu comecei a me soltar mais. Eu vim para Araxá, eu fui estudar letras, ainda não concluí, ainda estou cursando. Estudei música, né? E hoje eu trabalho como professor de música, que é a minha grande paixão. Só como a gente não trabalhava, não tinha grana, não tinha como a gente estar comprando instrumentos para montar a nossa banda. Só depois de alguns anos que a gente encontrou e tal, o pessoal já tinha bateria, guitarra, amplificador. Me convidaram, quer fazer um som para a gente? Fiz algumas aulas de música para fazer falsete, um estilo mais melódico e foi isso. Eu tenho duas bandas e eu faço casamentos também, eventos. Qualquer coisa que chamar para cantar, a gente vai e canta. Eu gosto muito de MPB, de pop, de rock, de tudo um pouquinho. O rock'n'roll não é só loucura o tempo todo. O rock'n'roll é um estilo que você tem que aprender a buscar aquilo que te faz bem, que é bom. Tipo, quando você é garoto assim, se depara, você e um, você tem que saber se virar. Então eu sempre cantei em coral de igreja, desde pequeno, apresentações na igreja. O meu pai, ele toca violão e canta também, então eu sempre tive isso em casa, né? Tanto que aprendi a tocar violão pegando o violão do meu pai e tocando. Então acho que a música sempre foi muito presente na minha vida. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais.